Música Tudo começou em 1991. Um senhor vindo de fora, né, resolveu montar uma pequena confecção de calcinha. Só fabricar calcinha. Só que ele não prosperou, aí depois começou duas senhoras. Uma estilista, uma vindo de São Paulo, outra de Recife, montou uma empresa, aí um porte maior, com 40 funcionários. Só que elas também pararam no meio do caminho. Só que a partir disso, as pessoas que trabalhavam com elas, resolveu ir montando. Foi onde começou o auge da lingerie em Juruáia. Música Você tem ideia dos números? Hoje, a fabricação é em torno de 700, 800 mil peças a mês fabricadas. Na cidade, hoje, vive 6 mil, 6 mil e 500 pessoas. O resto é na zona rural. A população de Juruáia, mais de 50%, está envolvida na fabricação da lingerie. Música Essa é uma das 150 confecções Juruáia e quem é proprietário de quase 90% dela são as mulheres. Música Quanto tempo que demora para fazer um conjunto de calcinha e sutiã básico? Uma calcinha demora uns 10 minutos. Ai, é super rápido então para costurar. Música Como que é trabalhar com esse sonho feminino que é calcinha e sutiã? Você não morre de vontade de levar tudo para casa? Olha, a gente fica assim, querendo comprar tudo. Geralmente, comprar tudo. Agora, você acha que as mulheres de Juruáia, elas têm mais calcinhas sutiã em casa do que as mulheres do resto do Brasil? Acho que sim. Sua gaveta é abarrotada de coisa? É. Música Como que você se sente sabendo que as suas calcinhas e os seus sutiãs estão espalhados pelo Brasil? Ai, me sinto orgulhosa. Já pensou? O pessoal do Brasil vestindo as nossas calcinhas é muito gratificante para a gente que produz. Música E aqui vem gente do Brasil inteiro comprar? Vem. De toda a região do Brasil vem gente comprar lajeia. De onde você é? De Londrina, Curitiba. Eu sou de Campinas, São Lourenço. Música Hoje, quantas confecções há aqui? Hoje, são em torno de 150 confecções. Então, a cidade vive de lingerie? Com certeza. A cidade respira lingerie. O maior shopping a céu aberto de lingerie do Brasil. Comodidade de ter várias lojas muito próximas da outra. Música Temos lingerie para noiva, peças sensuais, bem trabalhadas, bem elaboradas. Aqui nós temos veludo com renda, com laçarotes, os bordados, muita fita, brilho, bem sofisticada, de preço acessível. Música A gente trabalha, assim, produtos que elevam a autoestima da mulher. Então, nós trabalhamos para as mulheres. Lá fora, não tem lingerie igual. Aqui é bem diferenciado mesmo. Então, peraí. Isso aqui é um GPS. E aí, o marido, o namorado, ou quem quer que seja, consegue saber onde a pessoa está. É isso? Se ela permitir. Existe um botãozinho off que ela desliga e ninguém vai localizá-la. Ela tem o domínio da localização dela. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. Calcinha de morango, calcinha geladinha, calcinha de rendinha. É.